Bem-vindos ao Nero Rally Show. Eu sou o Maurício Nero e esse é o Rally Rio Negrinho. Está na chuva que não para. Eu acho que é um pedaço de um carro de Rally. Curtindo a chuva? Curtindo a chuva é uma delícia. Está geladinha, gostosa. Bom, olha a situação. Está difícil aqui. Rio Negrinho, cheguei sexta-feira, aquele clima perfeito. Assisti a especial noturna, foi incrível. Cheguei meio atrasado. Cheguei no laço para assistir. Um interstício com um intervalinho para essa galera se reposicionar aí no parque enquanto temos esse intervalo de largada. E aí hoje, sábado, duas horas da manhã, minha barraca estava inundada. Tivemos que tirar tudo com pressa de dentro, com goteira na cara, cordão com goteira. E arrumamos tudo e fomos pro... Fomos dormindo no carro. E a barraca inundou. Fazer o quê? É que também, cagada minha, né? A gente tentou arrumar barraca no escuro porque a gente vai assistir especial, né? Prioridades. Aí no escuro eu coloquei ao contrário. Aí ao contrário ela não tem a vazão certinha da água e uma goteirinha ficou para dentro. Então eu estou aqui gravando o finalzinho, que deu uma diminuída na chuva, mas não para de chover. Ô São Pedro, não gosta de rali. E começou a chover no sábado. E está sendo divertido pelo menos, né? Com tudo de bombar. É isso, gente. Bastidores. Eu adoro falar de bastidores. Então é isso. Quais as impressões de vocês da primeira especial? É piso. Está divertido. Vou tudo fora do meu zona de conforto. Mas vai vir com experiência. Vai ser fantástico. Primeira vez em Rio Negrinho, não? Primeira vez em Rio Negrinho. E aí, tá achando? Tá ótimo. Melhor impossível. Vai ser fantástico. Está sendo legal. Eu vim aqui com o meu pai. Nossa, ventania. Nossa, não sei não. Eu não sei se vou conseguir gravar muito tempo, hein? Tá na chuva que não para. Pera aí, gente. Fala palavrão, né? 5 quartas, por causa. É. Pode, então comece aí. Já começou, na verdade. Eu já estava gravando. Está foda, viu? É. Tivemos que fugir. Estava ventando um monte. Então, como vocês estão vendo, a gente está abrigado aqui agora. Começou a ventar. Obrigado. A gente está dentro de uma fazenda. O dono foi muito gentil. Chamou a gente para entrar aqui, enquanto espera a próxima largada. E não tem o que pagar as amizades que a gente faz nos ralis, né? É. Eu vou dizer para vocês, chega a ser engraçado. Essa fria que ele me botou, esse cara aqui. É. E vamos apresentar, né? Esse aqui é meu pai, o Maurício também. Mas você apresente, né? Você também tem um canal? Sim, o Maurício tem ondas e trilhas, que é outro contexto, né? São as praias do litoral norte. Isso. Mas hoje é dia de rali, né? E envolve muita água também. É muita água, né? Olha. Mas deixa eu falar, é o primeiro rali que eu participo. Ah, é verdade, né? Então eu conto como é que está sendo a experiência. Está sendo assim, ruim até. Porque me deu vontade de pegar um carro desse e correr. É. Aconteceu uma coisa horrível. Porque eu achei assim, tipo, acho que não deve ser tão difícil. Acho que dá para eu pilotar um carro desse. É o que acho que a maioria pensa, hein? Então eu estou aqui com o Jurides. Ele foi bem hospitaleiro e cedeu espaço para a gente assistir, para todo mundo que está aqui assistir. Aqui o pessoal. E ganhamos até o almoço. Ele foi bastante hospitaleiro. Então, muito obrigado. Então pode se apresentar, falar um pouquinho do qual é o seu envolvimento no rali do Rio Negrinho, né? Obrigado. A gente faz esse rali já há sete anos, né? Essa é a sétima edição e a quarta etapa aqui do Brasileiro. E é muito legal a gente participar e conviver com os amigos. Porque vamos receber bem as pessoas que vêm de fora aqui assistir o nosso rali. Esse é o nosso ideal, né? É. Foi feito doação para o hospital ao longo de todos os anos, né? Exatamente, né? Então a gente já fez, esse é o sétimo ano. E toda a renda que foi nesses anos todos, toda ela é revertida em função da nossa fundação hospitalar aqui de Rio Negrinho, né? Então a gente faz parte do Jeep Clube, né? O clube que organiza, mas não é só o Jeep Clube, né? Junto ao Jeep Clube, hoje nós temos em torno de 200 a 250 voluntários que extremamente todos são apaixonados pelo rali e que fazem essa festa acontecer, né? Então, obrigado pelo nosso candidato. Cumprimentar com a outra mão, porque eu tô gravando com essa. Obrigado vocês por terem vindo aqui a Rio Negrinho e desfrutar um pouco desse rali nosso aqui, que é uma maravilha. Então, fazer o encerramento com o carro passando então, que tá chegando aí. Olha aí, vem o carro aí, mano. Esses carros todos estão aguardando a vez da largada deles. Eu tô fazendo esse take com a esperança que o Nero use no canal. Quem sabe ele me contrata pra fazer uns takes pra ele, né? Pessoal na concentração. Aqui você vê o Maia. Boa sorte! Ali é o controle. Nós passam por aqui, carro de segurança. Eu juro, eu não sabia que era assim. Muito organizado. Pra mim tá sendo um privilégio participar a primeira vez. Pena que a chuva nos pegou. Mas até isso é importante pra gente saber. Que ao mesmo tempo ruim, chuva, nada atrapalha. O pessoal se dedica e faz do mesmo jeito. Pode chover, pode ver o controle mesmo. Aqui, ele tá aguardando o controle. Lá é a largada. E aí, ele tá com as pessoas. E aí, o pessoal se sabe. Só se sabe? Só se move... Não é verdade, não é só? 51? 0101 É um belíssimo trabalho daqui, hein? Eu não vou, eu não vou. 씀, não é? Não é? É. Um belíssimo trabalho de equipe. E o Nero... Está aqui na largada Ele que me pôs nessa fria Chuva, chuva, chuva Desde sexta-feira foi bom Não vou falar que sexta teve chuva Mas ontem e hoje Chuva, chuva Lama Oito carros ontem fora da prova Ele está aqui, o Nero Batendo papo Eu vou ficar de bater papo aqui ou vamos largar o cara pra correr? Batei papo agora Agora está vindo um frango Já o motoboy está chegando Está vindo na contramão Então vamos lá, eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Então que a coisa vai ficar boa Quanto falta pra se largar? 40 40 ainda? Falta bastante Depois você corta Vai ter trabalho Pra que serve a edição? Ah, é o papai ali É Parece o que? Parece o que? Não, não, não Não, não É o papai ali Parece o que? A gente teve que se render É uma No camping Pra uma cabaninha mesmo Isso foi uma conquista É Tá tudo molhado lá fora Barraca está estendida E isso é o que virou a nossa barraca Barraca está inundada por dentro Eu vou morrer de fome com isso aqui na mão Tentando abrir Meu Deus do céu Mas então me conte Como que está sendo esse rali úmido? E aí Sandro? Como é que está? Tudo bem? Como é que foi o especial? Passeando Muito lisa A gente foi bem conservador nessa primeira É, imagino Foi bem conservador Pra entender como que está funcionando Estava preparado pra chuva? Cara, a gente fez todo o levantamento com sol, né? Com muita poeira, assim Muita poeira Pois é, está com solão, né? Está completamente diferente Mudou tudo Onde ela escorrega, agora não escorrega Mas vamos lá Está divertido Boa sorte Brigada, vamos Então, estamos aqui com o Zetel O 17 Como é que está sendo? Curtindo a chuva? Curtindo a chuva está uma delícia Está geladinha, gostosa Pena que molhou o piso Está muito liso Muito liso Está muito difícil de andar Chega a estar perigoso Então, o carro está inteiro Estamos com um problema mecânico aqui Que a gente não conseguiu identificar ainda o que é Mas, vamos ver Vamos ver o que vai dar agora no apoio Só faltam mais duas Excelente Então, boa sorte pra vocês Valeu Como é que foi? Muito obrigado Está bom? Muito liso? Começou a querer andar mais Não precisa me chamar mais Oi? Está muito liso? Está meio melhor Melhorou? A gente acostuma com o liso Essa é a diferença Acostuma com o liso e vai embora Fica igual Está ótimo Valeu Parabéns Foi ótimo 13,00,33,37 33,37 É, tá? Carro Númeral 13,03 Sobrou um ar Trinta e oito Ele saiu Doze e cinquenta Olha a fumaceira Fumegante ainda Acho que não dá pra ver no vídeo Mas Botar na parede como troféu O pneuzinho virou Lembranças do rali de Rio Negri Terminou a prova assim, cara Fala pra gente o que é isso aí Isso aqui Não sei Eu acho que é um pedaço de um carro de rali É, ó Vamos sair da frente aqui Obrigado 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 O que tem que fazer aqui? O que tem que fazer aqui? O que tem que fazer aqui? Bom, então Esse foi o Rali Rio Negrinho Uma pequena mostra Várias coisas aconteceram Principalmente muita chuva Todos os dias Desde as duas da manhã Do sábado Que da sexta pra sábado Até o domingo Nossa senhora Quanta chuva Foi difícil A gente não tava preparado Nem os pilotos pelo jeito Porque eles fizeram Levantamento no sol E correram na chuva Então Até uma das especiais Foi cancelada A penúltima especial Foi cancelada Por questão de segurança Porque Era um risco desnecessário Porque se os carros Otolassem Se sofressem um acidente Pior ainda Não teria nem como chegar lá Pra ajudar Então Acabou sendo cancelada Espero que tenham gostado Então curte E se inscreve no canal Se ainda não é E compartilhe aí O Rali Rio Negrinho Foi um desafio Então agora Indo pra agenda Nós vamos ter o NRS O Rali Virtual Que mudou pro dia Do dia 21 a 28 E no dia 20 Que é uma sexta-feira Já agora Eu vou fazer o sorteio Então entra no Discord Se você quiser fazer parte Do sorteio E ajudar a escolher O clima A degradação Coisas assim A gente fica discutindo lá Vai ser no Dirt Rali 2 Então se inscreve lá E não se esquece Se você se inscrever No evento Tem que também se inscrever no clube Do Dirt Rali Pra você efetivamente correr E eu pensei em fazer o seguinte Uma coisa nova O ganhador Vai poder decidir Um evento amistoso No Dirt Rali 2 Aí não vai ter essa burocracia De ter que se inscrever Então todo mundo que estiver no clube Lá no Dirt Rali 2 Vai poder correr E de forma amistosa Sem valer ponto Sem nada Então o ganhador Vai decidir a categoria de carro E Onde correr Então fica aí Vai decidir tudo Sobre o evento Então é uma espécie de prêmio E também uma camiseta Do Rali dos Sertões Então isso está decidido Se você ganhar Então o prêmio É uma camiseta E a decisão De onde correr Um evento amistoso Qualquer categoria Qualquer lugar Aí agora sobre o WRC No Chile Que está chegando aí Então ano passado Em 2023 O Tanak Foi o ganhador O Nuvio Acabou ficando em segundo Aí em terceiro Foi o Evans Que esse ano Não está tão bem Assim Ele é bom Mas esse ano Ele não está tão bom Assim E daí em quarto O Ravampera Que é a estrela Que foi a estrela Do ano passado Esse ano Ele está correndo parcial E esse ano Tivemos inclusive Eu vou emendar Com a notícia Que eu já vou falar A respeito disso Que é importante Esse ano Vamos ter a participação Eu vou ter que colar um pouquinho Do LAP Do Paiari Do Tanak O Nuvio O Formô Da Ford O Ogre Que está Bem cotado Pela Toyota Inclusive o Sesc Então Dois novatos E Qual é a sua aposta Mas entre o LAP E o Nuvio Talvez o Nuvio Tenha mais chance Vamos ver né O Ogre Tem uma grande chance Também Então vai ficar Uma disputa Forte Entre o Nuvio E o Ogre Ainda mais Depois da última Alfinetada Do Ogre Para o Nuvio E Já emendando A notícia O Paiari Vai estar correndo No lugar Do Takamoto Então Essa é a notícia Bombástica Da semana O Takamoto Foi Não com muita Surpresa Retirado Do Do grid Principal Ele não é mais Um piloto Principal Da Toyota Agora ele vai correr O resto do ano Parcial Ele vai correr Ainda no Japão Mas foi dado O lugar Do Do Takamoto Para o Paiari Então Isso acabou Abalando um pouco Vamos ver Como é que vai ser O psicológico Do Takamoto Depois disso Mas Acabou Não sendo uma surpresa Pelo menos para mim Para algumas pessoas Foi Mas eu sempre Acabava falando Assim que o Takamoto É bom Tudo Mas ele nunca Teve um destaque Não Não estava Mandando muito bem Inclusive na Suécia Ele Acabou batendo Num barranco E se prendendo Assim como vários Outros erros Que ele cometeu Que não é Típico Não deveria ser Típico De um Mundial Rally 1 E eu vou Resumir Eu ia falar De mais coisas Mas como o episódio Está meio longo É uma cobertura De evento Então Vou deixar coisas Não Que não estão importantes Para o próximo episódio Então Outra notícia Importante É que a Meat Cup A Mitsubishi Cup Foi adiada Por conta de incêndios O que é uma situação Muito triste Ela foi adiada Do dia 28 Que era para ser Em Ribeirão Preto Para Para os dias 26 e 27 Que vai ser Uma etapa dupla Inclusive Por causa disso Que era para ser Só dia 26 Então eles vão fazer Dia 26 e 27 Então de vídeo Recomendado Aqui em cima Eu vou deixar Os sertões Que foi a última Cobertura de evento Que eu fiz Foi bem legal Curta o vídeo E não se esqueça Em caso de dúvida Pisa fundo E sorria Não dá para abrir Obrigado.